Amigo e amiga do Peleja, tudo bom com vocês? Tudo bem por aqui também. Infelizmente, esses dias recebemos a notícia do falecimento de Diego Armando Maradona, uma grande perda pro mundo do futebol, mas eu acredito que o luto não deva significar somente tristeza. O próprio Maradona era muito festeiro, muito alto astral, gostava de celebrar a vida, celebrar o futebol. Enfim, o episódio de hoje não poderia ser diferente, então vem comigo que a gente vai fazer uma homenagem ao nosso querido ídolo sul-americano, Maradona. Torcedores do Brasil e do mundo, univus! O Claquequente de hoje traz alguns dos cânticos mais icônicos para Maradona. Muito bem, como sempre aqui no Claquequente eu não vou mostrar só as músicas, eu vou falar um pouco também da história delas, o contexto histórico, cultural e tudo mais. Então, bora lá. Já que eu falei um pouco desse teor festeiro, envolvente de Maradona, vamos falar de cúmbia bicheira, um ritmo derivado da cúmbia, que é um ritmo latino, e esse ritmo em específico é muito famoso lá na Argentina. E ele é muito presente nas periferias. E assim como o funk aqui é um ritmo de resenha, ritmo dos boleiros, a cúmbia também pega muito lá no universo futebolístico. Olha aí o Riquelme. Maradona, inclusive, nunca negou o seu amor pelo gênero. Quando ele era treinador aqui. Sensacional. Tem muitos vídeos dele no vestiário, assim, dançando as cúmbias. Essa cúmbia é muito famosa, a Cúmbia de los Trapos. Até cantar, Maradona cantava cúmbia. Mas tô falando disso tudo por quê? Porque um dos cantos mais famosos pro Maradona vem de uma cúmbia bicheira. Dá uma olhada aqui. A versão original. É, pros brasileiros não é muito convidativo, né? Agora, olha de onde vem essa música. Essa música vem do conjunto Pibestiorros. Então, aqui a gente vê o sentimento anti-polícia até, não é mesmo? A gente já falou um pouco dessa relação fervorosa das torcidas. E também da relação desse ritmo cúmbia com o próprio ritmo das torcidas argentinas, né? Segunda música que pega muito aqui também pra exaltar o Maradona. A gente já falou um pouco dessa música. Breve parênteses. Tamo utilizando aqui alguns vídeos dos nossos parceiros lá do canto das torcidas. Depois do vídeo aqui do Clack Quente, vai lá no canal dos caras, dá uma moral que eles fazem um trampo muito foda aí na difusão das torcidas também. Muito bem. De onde veio essa música? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aliás, antes disso. Essa música também ficou muito famosa alguns dias antes do falecimento do Maradona, quando ele fez uma cirurgia. e alguns torcedores foram lá no hospital alentar. Olha isso. Já vai imaginando, pessoal. Aqui no Brasil a gente tem uma idolatria desse nível. Incrível. Muito bem. Agora, de onde veio essa música? 1977, Raffaella Carrà. Uma cantora italiana. Então, agora é como... É bem maluca essa história de onde você vai tirar a música. 1977, que inclusive era um momento que Maradona nem sonhava em ser o maior do mundo. Claro, ele já estava nas categorias de base ali do Argentinos Juniors, já estava também ali nas divisões inferiores da seleção. Inclusive, nas categorias de base do Argentinos Juniors, em que ele foi artilheiraço. Agora, vamos fazer um parênteses. Argentinos Juniors, o time em que Maradona foi artilheiro por algumas temporadas, antes de ser vendido para o Boca. New Old Boys, que também vestiu o Diego Armando Maradona. Foram poucas partidas, mas também vestiu. Uma camisa muito linda. Muito bem. Olha só, então. Música de 1977, quando Maradona nem sonhava em ser uma estrela. Música de uma cantora italiana. Maradona, que estava no Argentinos Juniors, e depois de muito tempo foi para a Itália, onde virou o Deus em Nápoles. Vamos dar uma olhada aqui numa música também que os torcedores do Nápoles fizeram para o Maradona. Então parece que tem um negócio de destino, não sei. É a cúmbia que depois fazem uma música para ele. Aqui uma música de uma cantora italiana, que o pessoal alenta no estádio, e quando ele ainda era das divisões de base, e depois ele foi para a Itália. Olha as relações, que legal. Muito bem. Agora a música que eu acho mais interessante. Olha que história incrível. 1982, Guerra das Malvinas, Argentina contra Inglaterra. A ditadura argentina veiculou uma propaganda de guerra muito nacionalista, e ao mesmo tempo triste, que contava a história da ida dos jovens combatentes para a batalha. Hoje eu escrevi uma carta A meu querido irmão Le puse que o estranho E que o quero muito A mamãe me contou Que é um bom soldado Que cuida as fronteiras da pátria Pois é, muitos pais e irmãos perderam seus queridos entes E a Argentina também perdeu a guerra, perdeu as ilhas, perdeu a honra de certa forma E em 1986, nas quartas de final da Copa do Mundo A Argentina ia enfrentar, pela primeira vez novamente, a Inglaterra Depois do ocorrido Diego Armando Maradona vira Deus Ao reconquistar o orgulho ferido do povo argentino Com a icônica Mano de Dios E também com o Gol do Século Uma espécie de vingança poética Dos povos subalternos Ante os imperialistas Isso explica porque que Muitos povos da esquina do mundo Muitos povos deixados de lado Simpatizaram e seguem até hoje Simpatizando com a figura de Maradona E com a Argentina Isso é muito curioso Tudo bem, a ligação de Diego já tá bem colocada aqui Um resgate da identidade nacional Um resgate do orgulho do país Mas a coisa mais interessante tem a ver com a música Que eu não toquei à toa Essa melodia da propaganda militar Virou um dos cantos mais fervorosos pro Maradona Lembra da melodia? Música 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 Olha só E quando o Alacantia lá doce ele agradece Quando ele ia no seu camarote O pessoal via que ele tava lá Já começavam a entoar Novamente eu pergunto A gente tem uma idolatria dessa, pessoal? Música Então olha aí Ele tem música que deriva do ritmo bailante Que ele mais curte Ele tem música que deriva de cantora italiana Antes mesmo dele virar deus na Itália Ele tem um canto pra ele Que o exalta, tudo que ele merece ser exaltado Que é inspirado numa canção de guerra De uma guerra contra os ingleses Até hoje a questão das Malvinas é muito latente pros argentinos Quase todos os clubes levam bandeiras com o mapa das ilhas E agora ainda mais com o falecimento Bandeiras com o Maradona Então ele se funde com a história do país Com a história política, cultural, né? Por causa das músicas Política por causa desse reconquistar Completamente incrível A gente vai vendo que o buraco é um pouco mais embaixo Terminando essa questão de 86, né? Desse revide da guerra A guerra continuava também nas arquibancadas Lá em 1986 no México Aqui a gente pode ver a briga de alguns hooligans Com barras bravas Lembrando que os hooligans nos anos 80 Estavam fervendo também Dizem inclusive que alguns escoceses do Celtics Apoiaram os barras contra esses hooligans ingleses Lembrando que a Inglaterra exerce aquela hegemonia Em cima de todo mundo lá no Reino Unido, né? Houve muito roubo de bandeira Tem torcida que diz que tem até hoje Algumas bandeiras, né? Do Reino Unido Inclusive esse cara aqui, ó Botando os ingleses pra correr Era o líder Era o capo Da barra do Vélez, né? La Pandicha O cara foi inclusive presidente do clube depois Raul Gámez Enfim, muita história curiosa Mais um ponto Posicionamento político Já que a gente tá falando, né? Dessa função política do Maradona Pro Maradona nunca foi segredo Falar de que lado ele tava Falar de suas ideologias Viva Palestina Viva Palestina Viva Palestina Olha só Viva Palestina Música Música E é claro que as torcidas... Pois é, meus amigos, a gente viu aí torcedores tomando as ruas, apaixonados pelo Diego, chorando juntos, se ajudando, chorando sobretudo a perda de uma grande figura Que tinha sua vida ligada à política, à cultura, ao amor ao seu povo e ao futebol, tudo isso tá junto E Maradona soube mais do que ninguém transitar entre esses polos, transitar entre esses meios e costurá-los, interligá-los Foi uma perda não só para os argentinos, para nós sul-americanos, estamos todos unidos nesse sentimento de luto Mas também estamos aqui para celebrar e ver as coisas interessantes que existem por trás das canções de arquibancada Tem muita história por trás das arquibancadas Então eu queria perguntar para você, amigo sul-americano, amigo brasileiro, o que essa perda significou, o que ela significa hoje E você acha que aqui no Brasil a gente tem um ídolo desse tamanho, sem querer comparar, né, a Pelé, Maradona Mas a gente tem esse fervor, essa paixão E claro, comenta aí o que você achou das histórias que eu trouxe por trás das músicas Pessoal, vou ficando por aqui, eu esqueci do meu chapéu hoje, mas no próximo ele tá de volta Um forte abraço Um forte abraço